O que aconteceu em São José, traz a imagem no Cidade, mais um caso de arrombamento e furto. Foi durante essa madrugada em um salão de beleza, ali na região da Praia Cumprida. Esse sujeito levou do local, deixa eu ver aqui a informação, joias, um computador, notebook Dell, além de dinheiro. Causando esse prejuízo nesse estabelecimento comercial. Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar a polícia na identificação e prisão desse ladrão, 181 é o Disque Denúncia da Polícia Civil e fica comerciante com esse prejuízo.